Estamos aqui no casarão do Padre Cícero. Quando ele vinha para meditar, quando estava cansado, eu vinha aqui para o horto, para esse casarão, e ficava aqui. Foi transformado no Museu Vivo do Padre Cícero agora. Obrigado. Obrigado. Aqui no quarto do Padre Cícero. E essa camisa do Brasil foi o Juninho Paulista, que deixou aqui em agradecimento do Brasil ter sido campeão mundial em 2002. E essa aqui, o Ronaldo Angelinho, que deixou o Flamengo ser campeão em 2009. Tem uma camisa do Icaro ali também. Aqui uma das últimas batinhas do Dada pelo Padre Cícero. Finalizando aqui, o passeio pelo Museu Vivo do Padre Cícero. Aqui o Padre Cícero com a Beata Maria de Araújo. A Beata do Milagre.